Dia 13 de agosto, na sede do Ministério Público Federal, um segmento do Ministério Público está fazendo, promovendo uma audiência pública de desmilitarização das polícias militares e dos corpos de bombeiros. Além de uma amostra fotográfica, vergonhoso, além de desvio de finalidade, um desrespeito às polícias militares e aos corpos de bombeiros. Tadeu, nós vamos protocolar, ainda hoje, na Procuradoria-Geral da República, o nosso repúdio para que se tome providências, para que não se realize esse evento. Também no Conselho Nacional do Ministério Público, porque políticas públicas de segurança devem ser elaboradas pela sociedade e pelo Congresso Nacional. As polícias militares apoiam o Ministério Público nos estados e na União o tempo todo. Os comandantes-gerais deveriam retirar todos os policiais militares que estão trabalhando e auxiliando os gaecos. Se é para ter esse desrespeito, também, por exemplo, em São Paulo, tem assistência policial militar na Procuradoria-Geral do Ministério Público. Faz segurança para o procurador, apoia no gaeco. Então, vamos tirar tudo isso. Desrespeitoso, desrespeitoso. E eu quero me dirigir a todos os policiais militares do Brasil e as nossas entidades, que compareçam também, que venham fardados. Eu sou senador da República, sou veterano policial, vou me inscrever e quero ter palavra lá no dia 13. Vão ter que me ouvir também. Vão ter que me ouvir também.